Ela não quer trabalhar, muito menos estudar Ela já sabe beber, sabe namorar Não tem preconceito, ela deixa rolar Sabe beber, sabe namorar Ela gosta é do pancadão E com as amigas vai até o chão E sabe beber, sabe namorar Não tem preconceito, ela deixa rolar Sabe beber, sabe namorar Ela não quer nadar com a vida Só quer mexer a bunda no bumbum da batida Ela mexe com a bunda no bumbum da batida Ela só quer descer no bumbum da batida Ela só quer subir no bumbum da batida Só quer mexer a bunda no bumbum da batida Ela mexe com a bunda no bumbum da batida Ela só quer descer no bumbum da batida Mas ela só quer subir no bumbum da batida Ela não quer trabalhar Muito menos estudar Ela já sabe beber, sabe namorar Não tem preconceito, ela deixa rolar Sabe beber, sabe namorar Ela gosta é do pancadã E com as amigas vai até o chão E sabe beber, sabe namorar Não tem preconceito, ela deixa rolar Sabe beber, sabe namorar Ela não quer nada com a vida Só quer mexer a bunda no bumbum da batida Ela mexe com a bunda no bumbum da batida Ela só quer descer no bumbum da batida Ela só quer subir no bumbum da batida Mas só quer mexer a bunda no bumbum da batida Ela mexe com a bunda no bumbum da batida Ela só quer descer no bumbum da batida Ela só quer subir no bumbum da batida